Item 10, processo 48.550.30.2011.69. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Rio Jordão SA em face do auto de infração número 113 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por haver a recorrente realizado redução do seu capital social sem prévia anuência da ANEL. Diretor relator, doutor André Veptoni. Mediante o auto de infração número 113, lavrado em 1º de novembro de 2012, a SFF aplicou a LEJOR multa de R$ 14.745. A penalidade foi aplicada por se constatar redução do capital social sem submissão prévia à anuência pela ANEL, conforme determina a legislação setorial. A infração foi tipificada no artigo 7º, inciso 9º da resolução 63, e a tabela 1 apresenta o resumo da penalidade. Então, há uma não conformidade, uma multa cujo percentual máximo é de 2%, ou seja, o mais grave dentro da gradação da ANEL, e o aplicado foi 0,1%. Inconformada, a LEJOR protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela SFF em juízo de reconsideração. Em 21 de janeiro de 2013, fui sorteado como relator do processo. E a Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do parecer 258 de 2013, realizou análise jurídica do processo ao relatório. Procuradoria. Por meio do parecer mencionado, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar comprovada a infração prevista no artigo 7º, inciso 12, da resolução nº 63. Nos termos do artigo 33 da 63, que dispõe sobre o procedimento para regular a imposição de penalidades, lá fica estabelecido o prazo para interposição de recurso. Então, depende-se, até pela análise promovida pela Procuradoria pelo parecer 258, que o recurso deve ser considerado tempestivo. Impondo-se a análise do mérito. E quanto ao mérito, trata-se do exame do recurso manejado pela LEJOR, contra o auto de infração 113, que aplicou multa pela redução, em 2009, do capital social da empresa, de R$ 9.217.000, sem prévia anuência pela ANEL. A conduta da fiscalizada descumpre, portanto, o comando do artigo 3º da resolução 149, 2005, contra a subcláusula 6ª, cláusula 7ª do contrato de concessão. Então, dispõe a resolução normativa 149, que a implantação de alteração não relacionada ao artigo 2º dependerá de anuência prévia, enquanto o agente encaminhar o pedido ANEL, com antecedência mínima de 15 dias em relação à data da Assembleia. E o contrato de concessão de geração 125, em sua cláusula 7ª, subcláusula 6ª, dispõe que a concessionária deverá atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, e aos encargos oriundos da legislação e da norma regulamentar estabelecida pelo poder concedente pela ANEL, bem como quaisquer outras obrigações relacionadas ou decorrentes da exploração dos aproveitamentos centrelétricos, especialmente os seguintes pagamentos. E aí cita essa questão. A recorrente não negou os fatos, mas alegou no recurso administrativo que não deveria subsistir, pois a infração é posterior à anuência da ANEL, por meio do despacho 3.822, de 21 de setembro de 2011, que anuiu a redução do capital social para a absorção de prejuízos acumulados. Implicaria a aprovação tácita da operação de redução do capital social realizada em 2009. Então a empresa entende que esse despacho já o fez tacitamente. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não merecem prosperar, pois não há no ordenamento jurídico pátrio possibilidade de aprovação tácita de atos administrativos. Estes não se presumem, devem ser claros e específicos em suas determinações e declarações, não cabendo interpretação extensiva nem decisões além do pedido. Nesse sentido, cita-se a orientação da Procuradoria-Geral da ANEL pelo parecer 258-2013. E aqui eu me reporto aos argumentos lançados pela Procuradoria, no qual o Procurador já apresentou a conclusão em sua fala. Desse modo, como não há dúvidas quanto aos fatos e se encontra caracterizada infração à legislação setorial, deve-se entender como correta a aplicação da penalidade à não conformidade em NC1, com fundamento ao art. 7º, inciso 9º da Resolução 63. A propósito da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor correspondente a 0,1% do faturamento anual da ADR recorrente, percentual muito aquém do máximo de 1% previsto na Resolução 63 de 2004 para infrações do Grupo 3. Então, só fazendo um ajuste na tabela lá, a infração é do Grupo 3 e é 1% percentual. A recorrente requereu a conversão da multa em advertência, sem, entretanto, apresentar fundamentação relativa aos requisitos cipulados no art. 8 da Resolução 63 de 2004. Entende-se que tal pedido não deve ser acatado, haja vista que a irregularidade não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo, e esqueceu o dever e poder da fiscalização de analisar previamente a operação e avaliar seus eventuais riscos, prevenindo a ocorrência de efeitos lesivos aos serviços de energia elétrica. Acresce-se que, comprovada a infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória para a administração por força do princípio da indisponibilidade do interesse público. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0050.30.2011.69, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo ELEJOR e no mérito negar de provimento para manter na íntegra a multa de R$ 14.745,37 a serem recolhidos conforme a legislação vigente, imposta pelo auto de infração 113 em decorrência da redução do capital social sem pré-venuência da ANEL ao voto. Em discussão. Aqui eu só tenho uma dúvida se eu entendi corretamente, eu estava ouvindo ali, mas não sei se... Deixa eu ver aqui... No determinado item aqui, no item 12, se eu entendi corretamente, isso aqui diz respeito à redução de capital por absorção de prejuízos acumulados, é isso mesmo que está no item 12. Recorrente, não negou os fatos, mas estou lendo o item 12. Alegou no recurso administrativo que não deveria subsistir à infração, pois a posterior anuência da ANEL, por meio de despacho tal, que anuiu a redução do capital social para absorção de prejuízos acumulados, aplicaria a aprovação taxa. Não a aprovação taxa, é porque isso eu concordo. Mas aqui eu estou com dúvida o seguinte, é um produtor independente, claro que não deve ter a mesma relevância a transferência do controle de uma concessionária e de um produtor independente, evidente que concessionária é absolutamente relevante. E uma redução de capital, nesse caso aqui, para absorver prejuízos acumulados, que é uma coisa normal, não altera o patrimônio da empresa, apenas altera a rubrica de lucros acumulados para capital, quer dizer, então é uma redução de capital não para retirar recurso capital da empresa, então somente para refletir na rubrica lá, capital, uma melhor expressão do patrimônio da empresa, a não ser que ela não atenda aquela condição outra lá da conversão e advertência, eu identifico aqui um baixo potencial ofensivo, sinceramente, numa situação dessa aqui, eu entendo que caberia converter em advertência. Não sei que ela não atenda a outra condição que eu não analisei, não sei se o relator analisou e concorda com essa observação. Não, não concordo com a conversão e advertência, por isso não fiz análise e reafirmo o voto aqui, que deve ser aplicada a penalidade. A minha pergunta é se você analisou a outra condição, se você concorda. Se você analisou a condição de ela atender o outro ídolo, você não analisou? Se eu não concordo, como é que eu analisei? Claro que não. Mas para concordar, precisa analisar. Tá bom, não analisou. Ok. Porque, doutor André, já tem um entendimento pacificado no colegiado de que a conversão é impositiva se estiver caracterizado baixo potencial ofensivo e não houver lá a aplicação de penalidade por mesma razão. Então, é impositivo para nós. Veja só. Mas eu queria entender o seguinte, o senhor entende então que não é pequeno potencial ofensivo, é isso? Veja só, a redução que ocorreu no capital da empresa foi anterior a essa redução pelo prejuízo. Então, eu acho que caberia aqui, se quiserem investigar, uma análise mais aprimorada da questão, para não ter entendimento equivocado ou se encaminhar uma decisão. Então, teve uma redução anterior. É por isso que está sendo penalizado e é por isso que a gente entende que não pode ser de pequeno potencial ofensivo. André, talvez colocando em outras palavras o que disse o Romeu. Mesmo sendo antes ou depois, o que a empresa fez é uma prática, está certo, que fez sem pedir a ANEL. Mas seria a prática normal. Diria até que é a medida mais consistente, reduzir capital para absorver prejuízos acumulados e tal. A rigor, talvez a infração tenha sido não ter pedido a ANEL, mas eu não sei se teria que pedir para a ANEL para fazer uma coisa que seria para arrumar. Na prática, ele tentou arrumar o balanço da empresa, falou que eu não sei qual é. Por isso que eu não entendi, quando você estava olhando, eu não estava entendendo qual era a infração. É porque o termo redução do capital pode ficar parecendo que o cara fez uma coisa ruim, mas em algumas situações nem sempre é ruim, não é isso, Romeu? É o caso específico. Não, é daí que eu fiz a leitura do item 12, para ver se entendi. Parece que o relator está um pouco nervoso. Eu não sei se entendi. Acho que é aquilo do centro, toda a tranquilidade do mundo. Não, então, por gentileza, me responda. E com espírito de colegiado. O senhor já me acusou aqui de não ter. Não, André, eu acho que isso é uma questão um pouco relevante para discutir na reunião pública. Mas o que eu estou perguntando é, o item 12, e eu entendi corretamente, eu fiz essa pergunta, se eu entendi corretamente que o que está se analisando aqui é uma redução de capital pela absorção de prejuízo. É só esclarecer esse ponto, a minha dúvida, eu não entendi corretamente. A pena não é pela redução para absorver o prejuízo, não é por isso. É por qual a redução? É por ter feito uma redução anterior, sem anuência do anel, em que, inclusive, tem até aparecido a procuradoria reafirmando a infração. Pois é, mas qual é, tem a informação de qual é a redução, é por retirada de capital, ou por, a natureza da redução é que eu não estou compreendendo. É, eu sei se ela está retratada em algum item, eu me ausentei aqui dois segundinhos para ir ao banheiro, não sei se entendi corretamente. Por isso que eu perguntei. O que eu percebi aqui pela leitura é o que está dito no item 12, mas, de fato, eu não estou dizendo que é essa a redução, porque não está claro no item 12. A minha dúvida é essa, qual é a redução e qual a natureza da redução? Sim, a redução é para isso, a retirada de capital. Foi retirada o capital da empresa. Ah, foi uma redução de capital. Exato. Isso está onde? Se não está claro no voto, eu posso fazer consultar, mas está nos autos, no parecer da procuradoria. Não, está, é isso que eu não tinha entendido. Porque se eu, o meu entendimento é que a redução é a que está mencionada no item 12, então eu não entendi corretamente. Ok, em votação. Bom, doutor meu, eu vou pedir vista, porque eu quero avaliar que redução que foi essa, qual foi o montante da redução do capital, para avaliar se houve, não, o pequeno potencial ofensivo, que o doutor André disse que não analisou. Então, eu vou pedir vista e trago na terça que vem. Ok, pedir vista do processo, próximo item, na pauta. Obrigado.